Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago 10 dicas valiosas e infalíveis pra quem quer crescer no Instagram. Esse vídeo é especial, né, pra comemorar a reabertura do meu curso Instagram de Personalidade. Uhul! Bom, pra quem caiu aqui de paraquedas, pra quem ainda não conhece, não sabe o que é o Instagram de Personalidade, é o seguinte. No ano de 2020, eu decidi lançar algumas aulas avulsas sobre Instagram, revelando alguns segredos do meu perfil, das minhas fotos, dos conteúdos que eu produzo, enfim. Foram 3 aulas avulsas que no total deram mais de 8 mil vendas, então foi muita gente mesmo participando desses aulões. E aí eu decidi lançar o curso Instagram de Personalidade, mais no final ali de 2020. E também foi um sucesso, só que a gente fechou as vagas, né? E agora, exatamente no dia que vocês estão vendo esse vídeo, a gente vai estar reabrindo novas vagas pra esse curso. Então, se você tem interesse em saber tudo, tudo mesmo sobre Instagram, tudo que você precisa pra ter um Instagram de Personalidade, um feed bonito, conteúdos valiosos, relevantes, se você quer ter um público fiel e engajado, se você quer aprender a editar suas próprias fotos, a se organizar, a se planejar, a ter um nicho bem definido, a ter uma linha editorial, enfim. Se você quiser saber tudo mesmo sobre Instagram, o link do meu curso vai estar aqui na descrição. Realmente é um curso muito valioso, é uma preciosidade. O custo-benefício dele é excelente, vocês não vão encontrar nada assim no mercado. Ele custa apenas R$219,90 e você encontra mais de 10 horas de conteúdo. São mais de 10 aulas. Eu vou deixar o link aqui, né? E no link vocês conseguem ver todas as aulas que tem por lá. Além das aulas comigo, tem algumas aulas bônus com convidadas, especialistas em áreas diferentes. Então, realmente tá bem, bem, bem completo. Tem material em PDF, enfim. Realmente é uma preciosidade. Eu tô muito feliz, de verdade, em reabrir esse curso. Pra poder ajudar mais gente ainda, né? Eu pude ajudar muitas pessoas através das aulas desse curso e agora reabrir ele novamente me deixa muito feliz. Ah, essas aulas avulsas, elas estão dentro do curso também, né? Com mais outras aulas, enfim. E aí, nesse vídeo, eu quis trazer 10 dicas pra quem quer crescer no Instagram. Então é pra vocês sentirem um gostinho do que é um Instagram de personalidade. Se você gostar dessas dicas aqui, se essas dicas te ajudarem, o curso completo vai dar uma reviravolta na sua vida, sabe? Vai, de fato, te dar essa autonomia pra que o seu perfil cresça, pra que você tenha um Instagram de personalidade. Bom, então vamos começar. A primeira dica é produza conteúdo todos os dias. Eu gosto muito de falar sobre constância, sobre você ser constante nos seus conteúdos, manter uma frequência. Mas no Instagram, eu acho que é muito necessário que você produza conteúdo todos os dias, que você esteja ali sempre. Porque é uma rede social que a maioria das pessoas entram todos os dias. E se você posta um dia sim, depois um dia não, depois um dia você aparece, outro dia você desaparece, as pessoas meio que vão esquecer de você. E elas não vão conseguir se fidelizar no seu conteúdo. É claro que vai ter um dia ou outro que você não vai conseguir produzir, mas é aí que entram as próximas dicas que eu vou falar. E entra também o ponto de que o Instagram tem várias ferramentas. Então, se você não conseguir postar no feed um dia, pelo menos aparece no Stories ou vice-versa, sabe? Porque é muito importante você ter essa presença pra que as pessoas te notem, te vejam sempre e tenham essa fidelidade com o seu conteúdo. Sem falar que o Instagram, ele pode acabar te boicotando, né? Se você não tá sempre ali, ele pode começar a diminuir o alcance das suas postagens, que ele vai entender que você não é um usuário tão ativo assim, que você não é tão engajado, sabe? Dica número 2. Tenha conteúdos na gaveta. Essa é uma das dicas que ajuda na dica anterior. Eu sempre gosto de tirar um dia pra produzir muito conteúdo, pra fazer várias coisas de uma vez. Porque aí eu aproveito a minha energia, né? A minha disposição. E aproveito também a própria produção, né? O cabelo, a maquiagem, as roupas, enfim. Aí eu vou produzindo vários conteúdos de uma vez pra deixar eles na gaveta, né? Pra deixar ali pra quando eu quiser postar. Então é bem legal você tirar um dia aí na sua rotina, na sua semana, pra produzir várias coisas. Já faz o seu estoque de reels, de fotos, de Stories também, né? Stories é mais legal você fazer em tempo real, mas ainda assim você pode preparar um conteúdo ou outro pra postar em outro momento. Enfim, tenha sempre esses conteúdos na gaveta e tira um dia pra fazer uma produção. No meu curso Instagram de personalidade, eu falo muito sobre isso, né? Sobre como você se organizar, como você fazer um planejamento de conteúdo, ter essa constância, né? Eu falo que essa aula que eu falo sobre o planejamento é uma aula, assim, como se fosse um baú de tesouro, sabe? É a minha preciosidade. Porque desde que eu comecei o Apenas Ana, no geral, né? O meu blog, o meu canal do YouTube, o meu Instagram, enfim. Eu sempre fui muito constante e muito organizada. Então, eu realmente conto os meus segredos nesse curso, né? Porque essa minha organização, essa minha constância foi um dos fatores que me fizeram chegar até aqui. Se eu não tivesse sido organizada, se eu não tivesse tido o meu planejamento, se eu não tivesse sempre constante, sempre produzindo, eu não conseguiria ter crescido. Então, eu realmente conto pra vocês como fazer isso, né? Aqui nesse vídeo, eu vou contando pra vocês o que vocês têm que fazer. E no meu curso, eu ensino como fazer. É tipo isso, né? Então, se você quer saber como, se você ainda não sabe como, ali no meu curso, realmente eu explico tudo detalhadamente pra vocês. Terceira dica. Faça colaborações com pessoas do seu nicho. No Instagram, tem muito isso de fazer live. E é uma ótima oportunidade pra você crescer, pra você alcançar mais gente. Ana, então eu preciso procurar uma pessoa muito famosa pra eu fazer uma live e conseguir ganhar muitos seguidores? Não. Pode ser uma pessoa que até tenha, sei lá, a mesma quantidade ou até menos seguidores do que você. Mas se são seguidores que fazem sentido pra você, né? que tem a ver com o conteúdo que você posta, vale muito a pena você fazer essa colaboração. Porque a chance daqueles seguidores, daquela pessoa, por mais que sejam poucos, te seguirem, é muito grande. Então, você vai alcançar aquelas pessoas ali, sabe? Então, procura fazer colaborações, né? Com pessoas do mesmo nicho que você, que tem a mesma linha editorial, que tem o mesmo estilo, a mesma personalidade. Isso é muito importante também, né? Não adianta que vocês tenham só o mesmo nicho. Mas é interessante que vocês tenham o mesmo jeito, o mesmo estilo, a personalidade parecida, pra que as pessoas possam se identificar, né? Pra que o público realmente sinta essa conexão e queira seguir você e seguir a outra pessoa. Enfim, pra realmente ter essa troca. Hoje em dia, a gente vê muito essa coisa da live, mas dá pra fazer também posts em colaboração. Então, você pode criar um post de carrossel com três dicas do seu perfil e três dicas do perfil da outra pessoa. Ou uma sequência de stories. Você fala duas dicas do seu perfil, depois a pessoa vai falar duas dicas do perfil dela. E aí, vocês vão linkando uma a outra, né? Então, isso é bem legal, porque vocês criam conteúdo de valor, né? Vocês criam algo relevante e, ao mesmo tempo, trocam esses seguidores ali. E fica bom pra todo mundo, né? Fica bom pra duas partes e bom também pros seguidores de vocês. A quarta dica é Interaja você com o seu público. Por que que eu quis colocar essa dica? Porque muitas vezes eu recebo mensagens do tipo Ana, eu produzo conteúdo, mas o meu público não interage comigo, o meu público não engaja, não responde. E beleza, no começo é assim mesmo. Você tem que ter paciência, tem que perseverar, tem que continuar. Mas, às vezes, isso acontece porque você não tá interagindo com o seu público. Às vezes, uma pessoa respondeu o direct, né? Interagiu ali com o seu story e você mal, mal respondeu a pessoa, sabe? Você não deu atenção, você não esclareceu a dúvida que ela tinha, você não... Enfim, você realmente não engajou com a pessoa. Então, pra você ter um público que interage com você, você também tem que interagir com o seu público. Então, responda os comentários nas fotos também, né? Por exemplo, se você ainda tá começando agora, né? Ainda é iniciante, provavelmente você não tem uma quantidade enorme de comentários que você não consiga responder todos. Então, se você vê que dá sim pra responder todos, responda, sabe? O seu público vai querer comentar de novo, querer comentar outras vezes, isso vai gerando alcance ali pro seu perfil. Então, se você tem uma quantidade de comentários que dá pra responder todos, vá e responda. A quinta dica é interagir com pessoas do seu nicho, com outros perfis, com outros influencers que tenham o mesmo nicho, a mesma linha editorial do que você. Isso é legal porque, primeiro, tem aquela coisa da colaboração, né? Se você começar a interagir com a pessoa, futuramente pode surgir essa oportunidade de fazer uma colaboração, de fazer uma live juntos, enfim. Mas essa interação é legal também pra que o público da pessoa te conheça. Por exemplo, eu falo sobre vida saudável e eu posto receitas no meu perfil. Aí, receitas mais fit e tudo mais. E aí, tem vários perfis desse mesmo nicho, desse mesmo ramo que eu sigo. E aí, eu vou interagir nesses perfis. Eu vou comentar, mas comentários interessantes, sabe? Comentários relevantes. Então, se um outro perfil deu uma dica bem legal, eu vou lá, vou comentar, vou falar Nossa, que bacana! Essa dica também é legal pra tal e tal coisa. Gostei muito do seu post. Sei lá, você vai inventar algum comentário ali, criativo, alguma coisa assim, pra chamar a atenção das outras pessoas. Então, as outras pessoas vão ver ali o seu comentário e vão querer te seguir, vão querer te conhecer. Muitas vezes é legal você mencionar também, né? Outros perfis. Por exemplo, se você tá fazendo um curso de uma pessoa que tem um nicho parecido com o seu, posta uma foto lá nos seus stories, sabe? Marca a pessoa. O que não quer dizer que a pessoa vai te repostar, né? Não é que a pessoa é obrigada a te repostar. Mas vai que ela reposta, né? Se ela repostar, você já ganha essa divulgação aí, né? Outras pessoas vão estar conhecendo o seu perfil também. Então, é bem legal essa interação com outros perfis, com outros influencers, do mesmo nicho e mesma linha editorial do que você. Dica número 6. Busque sempre aprender coisas novas. O Instagram é uma rede social que tá sempre mudando, sempre tendo coisas novas que você precisa aprender, que você precisa se atualizar. Então, é muito importante você buscar, de fato, estudar sobre isso, né? Desde que eu comecei o meu trabalho com a internet, eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, de fazer cursos, de fazer workshops, de aprender com outras pessoas que sabem mais do que eu. Então, isso é algo muito importante pro crescimento do seu perfil. Se você leva o seu Instagram, a sua rede social com um trabalho, é preciso que você, de fato, se profissionalize, que você aprenda, né? Que você domine aquilo que você tá fazendo. Então, se você tá ali no Instagram, é muito importante que você domine a plataforma, que você sabe o que vai performar melhor, o que vai ser melhor pro seu conteúdo, pro seu público. E é por isso que o Instagram de personalidade é a oportunidade perfeita pra você, entendeu? Então, realmente, assim, é uma oportunidade única. Como eu falei, o custo-benefício dele é muito bom. A gente não sabe quando vai voltar, se for voltar. E as vagas fecham no dia 14. Hoje é dia 7, a gente tá abrindo o carrinho. E no dia 14, na sexta que vem, a gente vai fechar. Então, corram, aproveitem, façam aí a inscrição de vocês. E não fiquem de fora, pra depois não chorar e não espernear, tá bom? Dica número 7. Saiba analisar os dados estatísticos do seu Instagram. Lá no Instagram, você consegue ver vários dados do seu perfil. Tem aquela parte lá de insights, tem um painel mais analítico. Você consegue ver como os conteúdos estão performando no seu perfil. E é muito importante você ficar atenta a esses dados, não pra você ficar ali paranoica, louca, assim, se pressionando, sabe? Não. Mas é pra você ter clareza daquilo que foi bom, daquilo que não foi tão bom assim. Por exemplo, se um conteúdo performou muito bem no seu perfil, teve um alcance legal, alcançou muita gente nova, ou teve muitos comentários, enfim, você tem que saber analisar o que fez aquilo ser um conteúdo bom. Entende? Então você vai ver, não, isso daqui funcionou por causa disso, daquilo, e eu vou tentar reproduzir. Vou tentar fazer isso mais vezes, tentar, sei lá, fazer uma parte 2 desse conteúdo, vou fazer alguma coisa nesse estilo, vou focar nisso, porque eu vi que o público tá gostando. Claro, se fizer sentido pra você. É até legal você analisar e ver, nossa, esse conteúdo foi muito bom. Mas não era o tipo de conteúdo que eu queria fazer no meu perfil. Então, o que eu tô fazendo de errado, né? Será que eu tô passando a mensagem que eu quero passar? Será que eu tô tendo clareza na minha comunicação? Ou o contrário, né? Às vezes tem um conteúdo que você queria muito que tivesse dado certo, e ele não tá fluindo, não tá indo, não tá... Sabe, as pessoas não tão interagindo tanto assim. Aí você pode ver, por que que isso não tá dando certo, né? Por que que isso que eu queria tanto que desse certo, não tá dando certo? O que que eu posso mudar? O que que eu posso melhorar? Enfim. Dica número 8. Tenha uma identidade visual bem definida. Essa dica aqui caberia mais 10 dicas dentro dela, porque a identidade visual, sua imagem, sua marca, enfim, isso é algo muito extenso, né? Muito profundo, e que tem várias dicas e várias coisas dentro disso. Mas, isso é algo que eu quero que vocês nunca se esqueçam, né? De ter uma identidade visual bem definida. Tanto na edição, quanto na forma que você vai se apresentar pro seu público, né? A forma que você vai se arrumar, que você vai escolher a roupa. Tudo isso passa uma mensagem, mesmo que você não queira. Mesmo que você não esteja pensando estrategicamente, a sua fala, a sua roupa, as cores que você usa, o filtro que você usa, vai passar uma mensagem. Isso é algo que as pessoas sentem, né? Não tem como. Então, tenha uma identidade visual própria, sua, sabe? Porque, quando as pessoas baterem o olho no seu conteúdo, nas suas fotos, nas suas artes, nos seus stories, enfim, nas coisas que você faz, elas vão saber que aquilo é algo seu. Que aquilo tem as cores que lembram quem você é, que lembram o seu conteúdo, o seu produto, o seu... Enfim, o que você tá mostrando ali, né? No perfil. Então, essa questão da identidade visual é muito importante. A comunicação, a maior parte dela é não verbal. Então, aquilo que as pessoas veem, né? Que as pessoas batem o olho e veem de cara, é uma das coisas que mais importa. É uma das coisas que mais chama a atenção. Nunca se esqueça, né? Boa parte da comunicação é não verbal, então, essa identidade visual conta muito ali no seu perfil. Dica número 9. Saiba aproveitar as diferentes ferramentas do Instagram. O Instagram, hoje em dia, tem Reels, tem IGTV, tem Stories, tem Live, tem Feed, tem aqueles... guias. Enfim, é muita coisa. Várias ferramentas. E você tem que aprender a usar elas da melhor forma. Lá no curso Instagram de personalidade, também tem uma aula só sobre isso, em que eu mostro, né? Que eu falo de cada uma das ferramentas. Então, eu falo do Reels, falo do Feed, falo da Live, dos Stories. E como produzir o melhor conteúdo pra cada ferramenta. Cada ferramenta é como se fosse um lugar, uma ocasião diferente. Por exemplo, a roupa que eu vou pra um casamento, é diferente da roupa que eu uso num churrasco em família. Entende? Mas ambas as roupas tem que ter o meu estilo, a minha personalidade. E é isso que eu ensino no curso. Como que você vai produzir conteúdos diferentes, que se encaixem ali naquela ocasião, naquele lugar, naquela ferramenta do Instagram. Mas que transmitam a sua personalidade e façam com que o seu público engaje e interaja com aquilo. Inclusive, no curso, eu falo muito sobre a importância da personalidade. Não é à toa que o nome do curso é Instagram de personalidade. Porque a personalidade é uma das coisas que mais cativa o público. É o que faz o seu público ficar, é o que faz o seu público permanecer. E dentro do curso, a gente vai aprofundando e compreendendo mais essa questão da importância da personalidade, da identidade. Tanto pra quem é influencer, né? Pra quem é criador de conteúdo, quanto pra empresas, pra lojas, pra marcas que vendem algum produto ou serviço. A dica número 10 é sobre criar quadros e hashtags do seu perfil. Tem a hashtag Voltando aos Cachos, a hashtag Look na Lídia, tem a hashtag Clube do Chá da Noite, enfim, tem várias hashtags que eu fui criando ao longo ali da minha jornada, do meu perfil. E isso é muito importante pra que você gere um senso de comunidade, pra que as pessoas se sintam unidas, pra que as pessoas sintam se fazendo parte de algo ali, sabe? Isso é muito legal pra ter essa interação. Então, usa a criatividade de vocês pra criarem hashtags próprias, né? Que tem a ver ali com o perfil, com o conteúdo que vocês passam. É legal criar quadros também, né? Então, ter um quadro fixo. Sei lá, todo dia tal você vai fazer uma live sobre tal coisa. Enfim, você vai criando quadros, porque isso vai gerando uma fidelidade do seu público. O seu público sabe que sempre vai ter algo ali relacionado a tal coisa que ele gosta e ele vai querer ver. Então, no curso eu também dou mais dicas sobre isso, sobre como criar quadros, hashtags, coisas diferentes assim, pra fidelizar o seu público. Essa é uma dica bem legal e que muita gente esquece, muita gente deixa pra lá, mas o final faz muita diferença pra construção da sua marca, né? Pra que as pessoas lembrem de você, ou do seu produto, do seu serviço, enfim. Bom, gente, essas foram as 10 dicas. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual dica mais chamou a atenção de vocês, qual que vocês mais precisavam ouvir, qual que vocês já vão colocar em prática. Quem já fez o curso Instagram de personalidade, ou alguma das minhas aulas avulsas, conta aqui nos comentários como foi a sua experiência, deixa aqui o seu depoimento, que a gente vai amar ver. Então, pra quem quiser fazer parte do curso, pra quem quiser dominar o seu próprio Instagram, crescer, ter um perfil que alcança um público sólido, engajado e fiel, e que transmite conteúdos relevantes, é só vir pro Instagram de personalidade, tá bom? A gente tá te esperando e lá tem tudo mesmo que você precisa saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!